Acaba dando de presente para o Corinthians. Léo. Cruzamento para o meio. Acabou furando a defesa. Olha o Leandro! Gol! Leandro! Artilheiro é artilheiro! Centro avante é centro avante! O torcedor comemora mais uma vez. O cruzamento, ele tinha condições. A defesa se atrapalhou toda. Leandro, dessa vez, não perdoou. Cruzamento do Léo. Veja aí a confusão do Anderson e também do Naldo. E aí ficou difícil para o goleiro André. Leandro! O terceiro do Corinthians, o segundo dele na partida. Faltou comunicação ali para a defesa do americano. O jogador, se não me engano, o Anderson já estava na bola ali. O Naldo antecipou tentando tirar de cabeça. Enfim, deixou a bola com o Leandro, que, por sua vez, demonstrou uma tranquilidade muito grande para a finalização. O Corinthians tranquilo em campo, como dissemos no início. Joga em ritmo de treino. Obrigado. 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 Obrigado.